Bom dia, professor. Tudo bom? Tudo bem. E aí, responderam as atividades? Rebeca e Micael, respondem. Responderam as atividades todas? Sim. Hein? Senhor? Senhor, sim. Responderam as atividades todas? Sim, eu respondi. Vamos começar a responder ou não? Não. Vamos fazer a correção. Certo, olha. Depois a gente faz, né? Para ver se entra mais um, porque só tem quatro até agora, né? Só tem quatro alunos. Para ver se entra mais duas aí. A gente vai falar sobre o México hoje, né? E aí, professor Caldente. Diga. É o seguinte, eu não sei se o questionário que o senhor passou, acho que foi sobre o Canadá, né? É, foi. Eu não sei se eu respondi ou não, porque se eu não sei se o senhor sabe, eu me mudei da minha casa para o apartamento e está tudo bagunçado. Se eu não respondi, aí depois eu respondo, pedo com alguém. Tá certo. Tá bom. Então, é. Tá certo. Olha, o Ráspio é um país que ele, a gente já falou aqui, ele foi localizado ou colonizado pela Espanha. Ele está na América Central, de acordo com os aspectos culturais. Nos aspectos físicos, ele está localizado na América do Norte. Como a gente já falou na aula anterior, e até em questionário, ele é vizinho dos Estados Unidos, tanto o México como o Canadá. Então, já foi dito na semana passada, onde ele era vizinho dos Estados Unidos. Então, uma parte dos Estados Unidos, na parte sul, ele se limita com o México. Então, olha, o México, localizado na América do Norte, sai fronteira ao norte com os Estados Unidos e ao sul com Guatemala e Belize. O México, Guatemala e Belize, o país da América Central. Aí, o México faz parte do NAP, do grupo econômico junto com os Estados Unidos e Canadá. Ele, de acordo com a parte econômica e cultural, está na América Central, de acordo com os aspectos físicos, na América do Norte. O país convive com duas situações distintas. Para o mesmo tempo que ele faz parte do conjunto de nações da América do Norte e com elas formam o Ziminger, que é um grupo econômico que antigamente se chamava NAFTA. Parcípio também do conjunto de países que compõem a América Latina, apresentando altos índices das igualdades sociais. Como no México também existe uma parte da população que não tem uma boa distribuição de renda, não tem uma renda alta. Então, vive um pouco da desigualdade social de todo o país. É tido como um país subdesenvolvido. Apesar que está, que os seus vizinhos são ricos, mas o México também é subdesenvolvido. Onde está considerado como uma nação de terceiro mundo. Os espanhóis encontram-se em 2016. Os espanhóis encontraram uma sociedade de base interna. Bastante organizada, a sociedade asteca. Então, os Aztecas eram o povo nativo do México, retido como um índio aqui, lá se chamava Azteca. Era um povo organizado que tinha sua cultura própria e entraram em conflito com os colonizadores que foi a Espanha, onde, você já sabe, em toda a continente americana, os europeus, quando chegaram, discriminavam os índios em si. Então, entrava em conflito, que conflito esse que ia, chegava até a morte, onde aqueles que resistiam os conflitos, eles prendiam e mataram também, onde houve o extermínio dos índios em si. Os Aztecas haviam construído um império, cuja capital era a cidade do México, que apesar que ainda hoje, se entra o Lúcio... Os Aztecas haviam construído um império, cuja capital era fundada em 1325. Agora, aproveitava uma notável arquitetura. O império Azteca foi destruído pelos espanhóis, que, bem armado e liderado por irmão corteiro, dominaram até em 1521. Então, a Espanha domina e explora toda aquela região aqui. Vou sair aqui só um minuto. Então, a Espanha domina e explora toda aquela região aqui. E a Espanha foi que ocupou toda a parte do México. E lá, escravizando, colocando sua cultura, onde exterminou boa parte dos índios em si, e explorando a região onde... O México transformou-se em uma inesgotável fonte de riquezas para a coroa espanhola. Ou seja, o México era quem fornecia as matérias-primas para a região em si, onde começaram pela mineração. Depois da mineração, também teve a agricultura, a indústria e depois a pecuária. A população americana foi escravizada, tornando-se mão de obra farta nas minas e áreas agrícolas. As riquezas minerais, como a prata e o ouro, foram espilhadas durante o século. O domínio espanhol escendeu-se até 1821. E, em 1823, o México transformou-se numa república federativa. Um período marcando na política mexicana foi o governo do ditador Porfirio Dias, de 1837 a 1910, conhecido como Porfirata. A revolução mexicana ocorrida em 1910 e 1917, iniciou-se com uma reação ao governo de Porfirio, e foi responsável pela consolidação do Estado ao mexicano. Então, houve uma regulação, onde se tornaram sua independência e colocou-se em si a o governo de Porfirio Dias. Então, essa parte aí foi se tornando independente. Então, se tornou um Estado independente, em toda a parte, recebendo a influência da Espanha, e teve o início com o domínio da Espanha em si. Os aspectos econômicos do México. Ao norte do México, apresenta o clima árduo. Então, já na parte norte, o clima é um pouco seco. É uma área que contém um pouco de deserto. Então, é um clima seco, é o ceguário aqui do Brasil. O objetivo é ocupado pela pecuária bovina extensiva e por alguns teios de cultivo irrigado. A bovina extensiva é a criação de gado, que é criado o soldo em grande propriedade. E o objetivo da pecuária extensiva é o corte, é o abato, onde eles criam com o objetivo de abater o moio para vender a carne em si. E, como é uma área mais seco, existe a agricultura irrigada, o que contém poço e grandes açúcares. As áreas úmidas da península de Iguatã são ocupadas pelo cultivo do café, do sisal e da cana-de-açúcar. Então, cana-de-açúcar, você já conhece o café. O sisal é um produto que é destinado para fazer vassouras, fazer aqueles bando, fazer de palha. Apesar que aqui teve um período na Paraíba que também tinha o sisal na região de Campinas Grande. Na poção ocidental do país, há cultivos... As áreas úmidas da península de Iguatã são ocupadas pelo cultivo do café, da cana-de-açúcar e do sisal. No O.L. do país, há cultivos irrigados de frutas e legumes. O México é bastante industrializado e o setor indústria participa com quase 20 recursos do PIB nacional. Um destaque... O Lúcia vai atrapalhar aqui. Então, exige o cultivo do café, da cana-de-açúcar e o sisal em si, que são os produtos destinados para a matéria princípio, que vai se iniciar nos produtos da indústria. O Brasil é bastante industrializado e o setor participa com quase 28% do PIB nacional. Um destaque para as indústrias de refínio do petróleo e as petroquímicas. É importante... Porque a região do Golfo do México é uma grande produtora mundial de petróleo. Então, na parte do México, existe grande reserva de petróleo. As indústrias petroquímicas, que são o beneficimento do café. Da mesma maneira que ocorreu com o Brasil, no México, as indústrias multinacionais predomina estando concentradas na capital do país. A cidade do México existe a indústria maquiladora, situada na fronteira com os Estados Unidos e que utiliza a bondiola barata, vestida do México, para realizar as retas finais da produção. Então, existe grande multinacional, principalmente do Canadá e dos Estados Unidos, no território do México. Onde há a exploração. Então, existe grande quantidade dos produtos em si. Então, vem as multinacionais, as empresas de outro estado, de outro país, e se instala no México. E daí, são feitas a produção. Em 1992, como parte do projeto, foi criada uma zona de livre comércio da Anérea do Norte, o NAVA, com o objetivo principal de promover a lei de circulação de mercadoria entre seus três integrantes, Estados Unidos e Canadá, Béjia. Esse seria o embrião de um sonho ainda maior, chamado área de livre comércio da Anérea, onde eles iam vender e comprar seus produtos com a injeção dos impostos. Onde se formam um grupo, uns blocos econômicos, entre eles compra e vende os produtos com a injeção dos impostos. A intenção de conviver com a região. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos consolidaram-se com a principal potência mundial. Entre as décadas de 70 e 80, com a reestruturação econômica europeia e japonesa, o governo dos Estados Unidos percebeu a desastragem de redirecionar seus papéis na economia mundial. Em 1990, o presidente George Bush, num encontro realizado em Miami, denominada Iniciativa Paradas Américas, propôs a formação de uma imensa área de livre comércio do extremo norte ao extremo sul do continente americano. Aí, em 1992, foi criada o Nato com o objetivo de promover a livre circulação de mercadoria entre os três estados, Canadá, México e os Estados Unidos. O que o Nato representou, de fato, para esse país? O médico teve um pouco de prejuízo, porque as empresas do médico não eram tão equipadas como a dos Estados Unidos. Como vocês sabem, os Estados Unidos têm uma tecnologia lá em cima. Então, perdeu um pouco para... O Nato perdeu para o Canadá e os Estados Unidos, porque as empresas não têm condições de concorrer com as americanas. Então, o que acontece? Primeiramente, a consolidação das relações existentes nos Estados Unidos e Canadá, os dois países são desenvolvidos, com o Caracay, que é a economia muito parecida, sendo até mesmo possível considerar a economia canadense uma extensão da economia dos Estados Unidos. Então, uma vai ter uma extensa. Aí, os Estados Unidos e o México, como vocês sabem, são desenvolvidos, levam vantagem em cima do México. Como não tem o México, o seu país subdesenvolvido. Apesar dessa similidade e da previdência privilegiada a situação econômica, o Canadá esbarra em algumas dificuldades, tanto interna como externa. O país apresenta dificuldades relacionadas à ocupação do seu reitor, por causa de um quadro natural adversário. Um clima muito frio, em parcela muito expressiva. dos problemas de ordem natural, os de ordem econômica, já que pequena população, o país tem um mercado interno reduzido, o que acarreta pouca oferta de mão de obra e um mercado com seu dominador menor que sua capacidade produtiva, gerando dependência de investimentos externos, principalmente nos Estados Unidos, onde também os Estados Unidos e faz grande investimento no Canadá, compra e vende seus produtos. Também leva algumas empresas dos Estados Unidos para o Canadá. apesar de que o Canadá também tem uma economia bem desenvolvida e bem equipada, só que seja inferior um pouco dos Estados Unidos. Mas o Canadá está entre os sete países mais ricos do mundo. Ele faz parte do G7, que hoje se chama G8, depois da, quando foi extinta, a União Soviética. Aí entrou a Rússia e se dominou independente de si. Aí vem a parte do chamado G8. Os problemas do México são outros. Esse país apresenta 10 livros sociais profundos e acentuado crescimento vegetativo, o que provoca intensos movimentos emigratórios. A segunda maior população absoluta da América Latina tem 134 bilhões e 134 milhões. O México abriga, na região metropolitana da cidade do México, cerca de 20% da população total do país. de acordo com a ONU, esses números fizeram dessa área a maior petrópole do mundo no fim, no século XX, onde o México é uma das maiores cidades do mundo, onde tem em termos de população de área em si. Então, ela está dentro das 10 maiores do mundo. E a 20% da população mexicana se conceda no México, que é a capital. Significa dizer o quê? Porque há o maior número de emprego, de trabalho. A urbanização crescente amplia as tensões originais de problemas sociais graves. Como eu falei, o que é o crescimento vegetativo? Se não me engano, eu já te dei para vocês o crescimento vegetativo, o crescimento vegetativo é a diferença entre o mundo de nascido e o de morte. Aí, quando o nascimento é maior do que o mundo de morte, aí houve o crescimento vegetativo. Então, você faz a diferença de quantos nasceram em um ano e quantos morreram. Então, quando o número de nascido é maior, aí houve o crescimento vegetativo. Quando é o contrário, aí o crescimento foi negativo. Não houve crescimento. A urbanização. O que é a urbanização? É o crescimento das cidades. É onde as cidades começaram a crescer. É onde tem a rua bem estruturada, bem organizada. Então, aí vai dar o nome do crescimento vegetativo. A urbanização crescente amplia as tensões originadas de problemas sociais graves. Muitos mexicanos vivem abaixo da via da pobreza. Ou seja, vive com menos de um dólar por dia. De acordo com o Banco Mundial, o país apresenta alta estágia de desemprego, marginalidade e delinquência crescente. E um número cada vez mais elevado e menores de rua. Essa situação social tem gerado aumento do fluxo migratório e ilegal para os Estados Unidos, criando uma zona de atrito constante nas fronteiras entre o México e os Estados Unidos. Muita gente do México sai ilegal para os Estados Unidos à procura de trabalho. E lá existem grandes conflitos em uma região com outra. Para o Canadá e o México, fazem parte do NAFTA, correspondem a estabelecer uma aliança com o maior mercado consumidor do mundo. Para os Estados Unidos, os benefícios também são consideráveis, tanto do ponto de vista econômico quanto social. Sua produção industrial tem livre trânsito, tanto do Canadá quanto do México, ampliando seu mercado consumidor. Os Estados Unidos são grandes investidores no Canadá, já que cerca de 80% do capital industrial canadense é para os Estados Unidos. No aspecto social, o NAFTA trouxe outra vantagem para o governo dos Estados Unidos. Destincou as migrações de Bracês, Mexicano e Carvalho dos Estados Unidos, facilitando a fixação de empresas dos Estados Unidos dentro do México. Então, eles trouxeram os Estados Unidos, como eu já disse, teve vantagem dentro do NAFTA. porque é onde eles têm um grande poder maior do que o México, o poder econômico. Então, se fosse até as empresas equipadas, veio para o México e terminou se instalando dentro do país em si. e o México sempre vai tendo o prejuízo da sua cibreza, apesar que isso facilita aumentando o trabalho, dando emprego para a população do México. Mas o México ainda considerado, como eu já citei antes, é um país subdesenvolvido e está na linha de pobreza. E muita população migra ilegal para os Estados Unidos, onde, quando eles são pregos, eles são deportados. Olha, eu tenho dois questionários aí para fazer a correção, né? Então, vamos fazer a correção de um. o que eu ia dar, 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 Pegue o caderno aí de vocês, viu? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. a primeira questão, a primeira pergunta. O que é isso? Certo. O que você viu do México, do Estado dele, como já foi dito aí, é o Canadá e os Estados Unidos, né? Aí também pedi para você falar um pouco sobre o Canadá e sobre o México, não é isso? Aí, me diga aí, quem fala aí sobre o Canadá? Diga aí, Mikael, fala aí sobre o Canadá um pouco. O Canadá é vizinho dos Estados Unidos, do México, tem 39,59 milhões de pessoas, é uma das maiores potências do mundo. Tem sua origem dos estudos anglo-saxônica, que foi colocado pela Inglaterra. É um país que tem dois idiomas, o francês e o inglês, recebeu a denominação de biolínguas, porque existem dois idiomas. Gabriela, fala aí sobre o México. Gabriela, tá me ouvindo? Ivone, fala sobre o México aí, Ivone. Professor, aqui, eu tô sem caderno aqui, eu tô indo pra casa da minha avó agora. Ah, tá sem caderno? Tu tá indo pra tua cara da tua avó, hein? Aí o caderno fica lá. Aí o caderno fica lá, né? É. É, eu vou ver, tu fala aí. Tá com caderno também, eu vi que tu? Tô, professor. Fala aí sobre o México, você fez essa? A primeira questão eu não fiz, professor. Mas o resto eu fiz. Foi lá, né? Rebecca, fala aí sobre o México. O México é um país privado entre os Estados Unidos e a América Central, conhecido pelas praias, no Pacífico e no Golfo do México, e pela paisagem diversificada, que inclui montanhas, desertos e selvas. Gabriela, qual é a segunda pergunta? Qual é a segunda pergunta? Pode ser, professor? Diga. Quais os países que formam a Náfita? Estados Unidos, Canadá e México? Siga, só. Como eu já disse aí, são os três países que formam o Náfita, o México, os Estados Unidos e Canadá, que é um bloco, o bloco econômico, que eles têm o objetivo de comercializar com a isenção dos impostos, vender seus produtos e com o imposto mais baixo, como se diz, e pode até 100 e com a isenção dos impostos. Então, eles vão fazer a comercialização com o imposto lá embaixo. É isso? Então, eles comercializam com a isenção dos impostos. Esse exercício que a gente tem aí foi o da semana passada, né? Foi. A gente tem dois exercícios ainda que não foi feita a correção, né? Eu acho que tem um do dia 21 e também tem um do dia 13 ou 14. Ou é do dia 20 e 21. Aquela semana passada a gente não fez a correção, não. Ficam todos dois para fazer essa semana. Lá, bora. A terceira. A terceira pergunta. Explique sobre a colonização do Canadá. O primeiro é o que eu a reivindicar o território canadense pelo governador italiano Giovanni Cabotti. A terceira comitiva Cabotti. Em 1497. A serviço da Corona Britânica. Tchau. É, foi colonizado a partir do século XVI pela Inglaterra, onde teve a Inglaterra, por isso dá o nome de Amega Saxon, porque o povo saxon vinha da Inglaterra e explorou os Estados Unidos e o Canadá. Então, se fez a exploração da região em si. Então, se houve a exploração e também colocou a sua cultura em si. Aí, a outra pergunta é, o que aconteceu no século XIX no Canadá, não é isso? Sim. Pode dizer? Pode. Os canadenses organizaram o grave ao processo de emancipação do controle britânico na região. E também, aí já teve a unificação das colônias. Teve o quê? Unificação. Onde uma colônia, um Estado, se uniu ao outro, se tornando um consórcio. Aí, aí, existe... Aí, depois, existe a vida e a dependência deles. Aí, eu pedi também para você falar sobre... João Vitor, aí... Diga a próxima questão, João Vitor. Oi, professor. Diga a próxima questão, é qual, aí? É a quinta. Fale sobre a população do Canadá. Diga aí como você fez. A população total do Canadá é de 35 milhões, 151 mil e 720 pessoas. Ou, aproximadamente, 0,5% da população mundial. Então, tem uma densidade de 4 habitantes por quilômetro. Existe a área, vamos estudar lá, que é despovoada. E como você fez, Micael? Professor, eu coloquei a mesma coisa. Rebeca, fez como? Eu também coloquei a mesma coisa. Certo. Pode dizer a próxima? Diga. Qual a densidade demográfica do Canadá? 3,7 pessoas por quilômetros quadrados. Coloquei a mesma coisa. 3,7, né? É. Então, você vai encontrar algum livro, que eles vão botar 4 habitantes. E, às vezes, entenderam-se que é 12, né? Mas, ali, faria de autor. Então, a densidade demográfica significa, assim, o quê? Que, dentro de um quilômetro, mora 4 pessoas. Onde eles, para saber a densidade demográfica, eles dividem a área pelo número de habitantes. Aí, daí, eu vou determinar quantos habitantes tem por quilômetro. Aí, a próxima questão é... Qual é a próxima questão de vocês aí? Sítios, países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. Pronto, são esses três... São esses três países, apesar que eu já fui citado hoje aqui, né? México, Canadá e os Estados Unidos. Desses três... A América do Norte, o México faz parte da América do Norte de acordo com os aspectos físicos. Mas, na parte econômica e cultural, é a América central. E, olhando pela parte cultural também, é a América Latina. Que foi colonizada pela Espanha. E a Espanha tem o idioma do origem do latim. Antes da Axon, aí só existe os Estados Unidos e o Canadá. Que foi colonizado pela Inglaterra. Aí, também, os Estados Unidos e o Canadá são desenvolvidos. Desenvolvidos. Então, os dois países da América do Norte... Da América do Norte, da América do Norte... A América do Norte, o Canadá e os Estados Unidos... Eles foram... Houve uma colonização de povoamento. Onde eles vieram com a intenção de explorar e revendir. É o que faz hoje... Esse país ser... Desenvolvido. Certo? Aí, a próxima questão. Qual a população do Canadá? 37,59 milhões. É... A população atuada, é isso? Aham. Aí, vocês me contaram quantos? 37,59 milhões. É... 37,5 milhões, né? Isso de acordo com o dado de 2019, do ano passado, viu? É... 37,5 milhões, isso é do dado do ano passado. É... Até em 2019. Pode começar? Pode. Tem a diferença entre o populoso e o povoado. O populoso é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes. O povoado é aquele que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. É... Então, o populoso é a população total e o povoado é um número x por quilômetro quadrado. Onde se diz uma regra no seguinte... Acima de 100 é bem distribuída, é povoado. Acima de 100 pessoas por quilômetro, o país é considerado povoado. Menos de 100, 10 povoado. Então, se torna a área que já está bem distribuída a população em si. увидendi. Tchau, tchau.